O professor e pai de família Josh Lambert, interpretado por Patrick Wilson e sua esposa Renai, Rose Brine e seus filhos Dalton, interpretado por Ty Simpkins e Foster, interpretado por Andrew Astor e a recém-nascida Kali, se mudaram para uma nova casa. Uma noite, Dalton vai para o sótão, quando houve rangidos e vê a porta abrir sozinha. Ele cai de uma escada enquanto investigava e vê uma figura nas sombras. Ouvindo seus gritos aterrorizados, Renai e Josh correm para ajudar e declaram o sótão como fora dos limites para as crianças. No dia seguinte, Dalton cai em estado de coma inexplicável e após três meses de tratamento sem resultado, Renai e Josh são autorizados a levar Dalton para casa. Instantaneamente, eventos sobrenaturais começam a ocorrer. Renai começa a ouvir vozes na babá eletrônica quando ninguém está no quarto de Kali. Foster diz que Dalton anda à noite. Renai vê a figura assustadora de um homem no quarto de Kali, que desaparece quando Josh aparece. Igualarmente roubo é repetidamente acionado sem motivo. Renai encontra uma marca de sangue na cama de Dalton e questiona Josh sobre a casa, mas ele a ignora. Naquela noite, depois de uma discussão com Josh, Renai é quase atacada pela figura do quarto de Kali e os Lambert decidem se mudar. Na segunda casa, Renai vê a figura de um menino que dança e a leva para o quarto de Dalton. A mãe de Josh, Lorraine, aparece para visitá-los e diz que sonhou com uma figura no quarto de Dalton. De questionado sobre o que desejava, ele responde, Dalton. Ao mesmo tempo, ela vê uma figura de rosto vermelho atrás de Josh e grita, enquanto o quarto de Dalton é saqueado e ele próprio encontrado deitado no chão. Lorraine chama os investigadores paranormais, Elise, Renai, Spex e Tucker. Elise sente uma presença na casa e ao entrar no quarto de Dalton, ela vê algo no teto. Enquanto Spex desenha uma figura demoníaca com um rosto vermelho, olhos oucos escuros. É mesmo que Lorraine viu. Eles explica que Dalton não está em coma. Ele nasceu com a capacidade de viajar mentalmente para o plano astral e encontra-se perdido em um reino chamado O Distante, um lugar habitado pelas almas torturadas dos mortos. Sem sua presença mental, o corpo de Dalton parece estar em coma e as entidades sobrenaturais podem usá-los para entrar no mundo físico. Josh é cético até perceber que os desenhos de Dalton são da entidade demoníaca desenhadas por Spex. Elise realiza uma sessão espírita para se comunicar com Dalton, mas o demônio aparece e ameaça o grupo antes de usar o corpo de Dalton para atacá-los, até ser parado por Elise. Ela revela que conhece Lorraine há décadas porque ela havia realizado o mesmo serviço em Josh quando ele tinha 8 anos de idade. Ele estava aterrorizado pelo espírito de uma mulher velha. Josh também possui o talento astral e Dalton herdou essa característica dele. Elise diz para Josh que a única maneira de salvar Dalton é ir para o distante. Elise coloca Josh em transe e ele é capaz de projetar-se para sua casa anterior. Ele vai para o sótão e encontra uma porta vermelha, mas é atacado pela figura misteriosa que atacou Renai. Após derrotá-lo, Josh entra no covil do demônio, onde encontra Dalton acorrentado no chão. Josh liberta, mas eles são capturados pelo demônio. Josh luta e eles conseguem fugir. Retornando através da porta vermelha, Josh confronta a mulher velha que o perseguia quando ele era criança. A velha se dissolve na escuridão após Josh gritar para ela deixá-lo sozinho. Quando Josh e Dalton retornam para seus corpos, eles acordam em sua nova casa e os espíritos desaparecem. Enquanto eles celebram o fim de sua aprovação, Elise começa a embalar o equipamento com Josh. Quando ela sente que algo está errado, as mãos de Josh e olhar velho e sujo semelhante à velha. Em seguida, ela tenta tirar uma foto de Josh, que ao entrar em fúria, afirmando que não gosta que tirem fotos dele, ele então a estrangula Elise até a morte. Renai fica horrorizada quando ela descobre o corpo de Elise e procura Josh para informá-lo. Renai pega a câmera e vê que a imagem de Josh é a velha mulher que o perseguia quando criança, o que implica que Josh foi possuído. Josh de repente aparece atrás dela e acaba o primeiro filme. Em 1986, Carl chama sua amiga Elise Rain para ajudar a descobrir o que está assombrando o filho de Lorraine Lambert, Josh. Depois de hipnotizar Josh, Elise tenta encontrar a localização do amigo dele, uma velha que aparece em suas fotografias. Josh guia Elise até o armário de seu quarto e quando ela tenta fazer contato com a entidade, esta ataca ferindo seu braço. Elise afirma que o espírito que está atrás de Josh é uma parasita. Lorraine, Carl e Elise concordam que fazer Josh esquecer suas habilidades de projeção astral era a única solução. 25 anos mais tarde, a esposa de Josh, Renai, está sob um questionamento por um detetive da polícia sobre a morte de Elise, o que ocorreu no final do primeiro filme. Inquieta, Renai e sua família mudam-se para a casa de Lorraine, onde ela testemunha ocorrências estranhas e suspeita que Josh está possuído pela velha que o perseguia quando criança. Josh começa a ouvir vozes femininas incitando a matar sua família, a fim de permanecer vivo. Lorraine vê uma mulher em um vestido branco na sala de estar. Segue até o banheiro e é surpreendida por Josh. No mesmo dia, depois que Lorraine sai, Renai vê a mesma mulher de branco e após ouvir gritos de sua filha, bebê Kali, ela enfrenta a mulher e é nocauteada. Enquanto isso, os colegas de Elise, Speck e Tucker haviam ido até a casa da falecida e encontrado fitas cassettes de gravações antigas de casa que ela havia trabalhado. Inclusive a filmagem de 1986, que quando ela e Carl visitaram Josh. Ao assistirem a fita, eles percebem um momento em que o pequeno Josh ainda hipnotizado se levanta e aponta para a porta do porão. Nessa hora atrás de Josh, uma presença foi registrada pela gravação e revelada depois que os dois digitalizaram e clarearam a filmagem no computador. Lorraine também chega a casa e Speck e Tucker mostram a gravação, onde ela reconhece o vulto atrás de Josh como sendo o próprio Josh adulto. Eles chamam Carl e tentam entrar em contato com Elise, jogando dados com letras e esperando pelas respostas. Através dos dados, eles são instruídos a encontrar respostas no agora abandonado hospital Nossa Senhora dos Anjos, onde Lorraine diz que já havia trabalhado no lugar e conta a história de um paciente chamado Parker Crane, que ficou na UTI do hospital para tentar se castrar e suicidou-se lá, se jogando pela janela. Há muitos anos atrás, eles então procuraram pelos registros do antigo hospital pelo nome desse paciente e conseguem achar o endereço de sua antiga residência. Na casa de Parker, também abandonada, Speck e Tucker vem em uma entidade, aparentemente uma menina, que diz para eles serem dali, ou se não, ela iria forçá-los a matá-los. Eles encontram uma sala secreta com 15 cadáveres cobertos por lençóis, um vestido de noiva preta e recorde de jornais sobre um assassino conhecido como The Bridging The Black, ou a noiva de preto, que sequestrou e assassinou várias pessoas enquanto vestido como uma mulher. Eles entendem que na verdade a velha que sempre perseguiu Josh era o assassino Parker em seu disfarce. Cal tenta se comunicar com Elise, novamente por meio dos dados, então é revelado que os dados não estavam sendo falados através de Elise, mas da mãe de Parker, enquanto isso o corpo de Josh, possuído por Parker desde o início, começa a deteriorar-se lentamente. Lorraine volta à sua casa e insiste que ela e Renan e as crianças se afastem de Josh. Speck e Tucker, acompanhado de Cal, planeja aplicar um tranquilizante em Josh para que com ele desmaiado possam tentar trazer sua verdadeira alma de volta. Cal entra ou entra na casa, mas Josh deduz que ele sabe a verdade e o ataca. Speck e Tucker entram para ajudar Cal, mas Josh incapacita os três, além de deixar ele entender que havia matado Cal. Cal então desperta no outro mundo como espírito, onde encontra uma perdida do real Josh, e juntos eles partem em busca de Elise. Josh ainda no mundo dos mortos, entra em sua antiga casa e vai até o quarto de sua filha recém-nascida, onde um espírito maligno está se aproximando dela. Ele intervém e parte para cima do espírito, mas é dominado. Elise aparece expulso do espírito da casa. Esses acontecimentos explicam o incidente misterioso do primeiro filme, em que a porta da frente é repetidamente aberta e o alarme soa. Era a alma de Josh tentando entrar na casa para ajudar sua filha. No mundo real, Josh possuído por Parker, embosca Lorraine e Renai. Ele tenta sufocar Renai, mas no último momento é acertado na cabeça por Dalton, que havia chegado à casa junto com seu irmão menor. Renai e as crianças escapam para o porão. Dalton adormece e retorna ao mundo para resgatar seu pai. Lá, Elise explica ao real Josh, que para derrotar o espírito maligno de Parker, ele teria que ir até o lar nas trevas da entidade, encontrar as lembranças do mesmo e apagá-las da memória dele. Josh, que não sabe como chegar até esse lugar, e Elise afirma que eles estão perguntando ao Josh errado. Os três então vão até a casa de Lorraine, 25 anos atrás. No mesmo momento em que Josh era criança, estava hipnotizado. Josh, o adulto, pergunta ao seu eu pequeno onde se encontra o lar da velha, e ele aponta a porta do porão. Nesse momento, se esclarece porque Josh, adulto, aparece na gravação de 1986. Os três, Josh, Elise e Carl, descem ao porão e encontram uma porta vermelha, semelhante àquela que ele atravessou no primeiro filme, para chegar ao distante. Eles passam pela porta e encontram a antiga casa de Parker, onde testemunha sua mãe Michelle, a mulher de branco, abusando dele quando ele era uma criança. Michelle o trata como uma menina, chamando de Marilyn. Ela é violentamente abusiva, sempre que ele age como um menino ou refere-se a si mesmo como Parker. Então, esclarecido que Parker tinha matado suas vítimas, todas do sexo feminino, amando o espírito da mãe, que também dito a ele, que matar a família de Josh iria sustentar seu novo corpo, porque ele estava rejeitando sua alma. Josh finalmente encontra a sala cheia de corpos de vítimas de Parker. Ao ser surpreendido por Michelle, os dois começam um confronto. Quando Josh está sendo sufocado pelo espírito, Elise o salva e mata a alma da mãe de Parker, eliminando sua lembrança da memória do mesmo. Ao mesmo tempo que, no mundo real, Josh possuído estava preso a matar Dalton com o martelo, após os três fugirem, Elise revela que Carl, na verdade, ainda está vivo. Ele se encontra com a alma de Dalton, que o ajuda Carl e Josh retornarem ao mundo dos vivos, onde eles acordam voltando a si mesmos. Josh e Dalton voluntariamente têm as memórias de suas habilidades de projeção astral apagadas através de um processo hipnose de Carl. Algum tempo depois, Specs e Tucker vão até a casa de uma famí... Specs e Tucker vão até a casa de uma família cuja filha, Alison, está em um coma inexplicável, sem o conhecimento deles. Eles entram na casa e se aproximam de Alison, embora a filha mais nova da família, Anne, percebe Elise. Ela tenta fazer contato com Alison, chamando-a, então ela ouve um ruído de crepitação, som que sinaliza a presença do demônio vermelho, o mesmo que perseguia Dalton no primeiro filme, e suspira assustada quando vê algo nas sombras da sala. Sobrenatural, capítulo 3, é uma prequela de vários anos antes do caso da família Lambert. Elise, relutantemente, concorda em usar sua habilidade espiritual para entrar em contato com os mortos para ajudar Kim Brenner, uma adolescente cuja mãe Lilith morreu recentemente. Kim acredita que Lilith vem tentando alcançá-la através do mundo espiritual. Ela então visita Elise para uma leitura. Elise é incapaz de completar a leitura. Ela para depois de ouvir uma presença demoníaca que ameaça matá-la. Ela avisa para Kim parar de tentar chegar à sua mãe, que se você chama um dos mortos, todos eles podem ouvi-lo. Logo depois, Kim começa a ouvir barulhos à noite e percebe mais ocorrentes sobrenaturais. Ela sai da escola no dia seguinte para uma aldição para uma academia de teatro em Nova York, e antes de subir no palco, ela percebe um vulto escuro assinando para ela fora do palco. Ela acaba deixando sua audição no entanto, devido ao seu pai autoritário dando suas responsabilidades para cuidar de seu irmão Alex e gerenciar a casa, o que tornou impossível para ela memorizar suas falas. Mais tarde naquela noite, ela encontra sua amiga Maggie e discute sua infelicidade com o rigor de seu pai e sua falta de entusiasmo sobre sonhos. Enquanto ela atravessa a rua, Kim vê a mesma figura escura assinando na rua e para para olhar, fazendo ela ser atropelada por um carro. O acidente a deixa temporariamente em uma cadeira de rodas com duas pernas quebradas em moldes. Seu pai a coloca na cama, com um sino para tocar caso ela precisasse dele. Naquela noite, ela é acordada pelo som do sino tocando por si só. Na noite seguinte, ela ouve uma batida na parede, supondo que ele é o seu vizinho ao lado do Hector. Ela bate de volta e ele retorna, Kim envia uma mensagem de texto para Hector que revela que ele não está em casa. Temendo que era outra pessoa do lado, ela vai para a cama. Essas ocorrentes paranormais tornam-se cada vez mais frequentes e toda vez o pai a salva. O demônio se torna mais visível, um cadáver de uma vítima de queimadura com uma máscara de respiração que emite um ruído. Em um ponto, o demônio traz Kim até o apartamento do andar de cima, onde ela vê uma versão sem rosto, sem membros de si mesma. O pai dela corre até o apartamento e segue as pegadas de sangue para a janela quebrada. Um homem está deitado na calçada abaixo, como se ele tivesse cometido suicídio e pulado para fora. Quando Kim vai para observar a janela, o demônio agarra Kim e tenta puxá-la sobre a borda. O pai a salva, mas seu pescoço é ferido no processo. O pai dela então resolve contatar a Elisa, que é hesitante em entrar no reino espiritual que ela chama de O Distante. Ela se encontra com medo e o espírito de Park e Crane quase a mata. Ela é trazida de volta à vida apavorada e se recusa a continuar. Sam não tem escolha a não ser chamar outra pessoa, um par de blogueiros que a mandam de Sophie Spex e Tucker. Enquanto isso, em um restaurante chinês, Elisa procura consolo de seu amigo Kau, que compartilha seu dom. Kau a tranquiliza dizendo que ela é muito mais forte do que ela acredita, porque ela é um ser vivo. Depois de uma experiência aterrorizante com Kim e o demônio, Spex e Tucker tentam retirar-se do caso. Mas Elisa, agora disposta a ajudar, aparece mais poderosa e confiante. Ela revela que o demônio não é como os outros que ela encontrou, onde a maioria dos espíritos do Distante buscam encontrar corpos para possuir, para que possam viver de novo. Esse demônio arrasta almas vivas e puras para o Distante, podendo assim torturá-las. No Distante, Elisa liberta o espírito de uma menina que o demônio havia capturado três anos antes e supera o demônio. O demônio assume a forma do marido morto de Elisa e Jack, que se matou há um ano em uma tentativa de enganá-la, diz para se matar para que eles possam ficar juntos. Depois de uma reunião chorosa, Elisa percebe que na verdade é o demônio e facilmente o derrota. Mas ele agarra uma versão sem rosto de Kim. Essa versão de Kim é revelada ser a metade da alma de Kim, com os controles dos demônios. Elisa retorna ao mundos vivos e diz ao grupo que esta parte da batalha deve ser travada por Kim sozinha. No entanto, Kim está perdendo a batalha. Enquanto sua versão alternativa ganha mais recursos, Elisa ouve a voz da esposa do vizinho de Brenner, que havia morrido na outra noite. Levando-a ao diário de Kim, que contém uma carta de Lilith, queria que ela lesse antes de se formar. O poder desta carta ajuda a orientar Lilith para salvar Kim e banir o demônio. Lilith a deixa com algumas palavras de despedida e a família está finalmente reunida. Specs e Tucker decidem se juntar a Elisa para lidar com outros distúrbios sobrenaturais. Elisa vai para casa e encontra o espírito de seu marido que deixou sua camisola na cama. Sobrecarregada com emoção, ela mantém sua estreita camisola. Seu cão, em seguida, começa a latir para a escuridão, onde um rosto sinistro espia de volta para ela. Enquanto Elisa olha para um rosto pequeno, um demônio com face em vermelho sangue sai ao lado dela. Bocantil Música